Então, vamos jogar hoje com Aranesa Salogeriza. Salogeriza não é muito estranho, mas enfim, a gente vai jogar com ela e ganhar a votação, né? Então temos com muitos mods aí que adicionam unidades de piratas pra facção, senhores piratas também, não muitos variantes, mas temos um senhor humano, né? Nem toda a facção vai se focar em mortos-vivos como é no jogo básico, praticamente, tem duas unidades humanas só. Então vai ter várias, vários piratas, várias coisas pra gente fazer. Então vamos lá. Permite o recrutamento de únicas unidades sartosianas e piratas ogros, relação diplomática menos 100 com Norska, chance de encontrar mapas de tesouro mais 25%, renda decoente de sacos mais 50%, renda decoente de pirata de povoado mais 20%. Efeitos do senhor, lealdade mais 2 para senhores da frota de Sartosa, efeito da hora de liderança de personagem mais 12, mais 8 de ataque corpo a corpo para unidades sartosianas e habilidades piratas de ogros do exército, mais 20% de força de arma para as unidades sartosianas e habilidades de exército, tempo de recrutamento menos 1 para unidades vivas de prometeicos e leviatãs, até um mínimo de 1, habilidade de frenesi para os prometeicos e leviatãs, e manutenção mais 50% para unidades de Norska. Sim, vou mostrar um dado de Norska nela, porque a Sologerisa veio de Norska. Pronto, a gente vai ver isso aqui na história dela. Deixa eu começar em Sartosa aqui embaixo. Vamos lá. Aranesa Sologerisa Aranesa Anja Sologerisa, a rainha das marés, ocupa o lugar entre os mais temidos capitais piratas de Sartosa. Há rumores de que ela é filha do próprio Manan, o deus do mar, de que ela ergueu-se adulta e madura em meia a ondas sanguinolentas, com água do mar correndo em suas veias ao invés de sangue. Para outros, ela é apenas uma mutante que cortou o próprio rabo de peixe após ser expulsa de sua temba Norska quando criança. Qualquer que seja verdade, ninguém pode contestar sua habilidade ao leme ou com uma arma na mão. De fato, Aranesa é letal em batalhas marítimas. Após aprender tudo o que podia sobre a arte de velejar ao longo da vida, ela agora lidera a tempulação do peixe-espada, seu poderoso galeão, caçando com tamanha ira os navios-lobos das fratas orscanas, que até a própria tempulação do barco da rainha invoca o sinal de Manan em busca de proteção. Costa dos Vampiros As origens dos piratas mortos-vivos, que têm a fama de ter despojado o litoral da Lustre, são envoltas em mistério. Segundo a lenda, onde a Cacar de Norska conseguiu, sem se dar conta, uma carga preciosa durante um saque. Um antigo caixão contém o vampiro Luthor Harkon. Quando a embarcação falhou nas ilhas vulcânicas, os membros da tempulação afogada foram reerguidos como zumbis pela magia negra do vampiro. A orla conhecida como Costa dos Vampiros ganhou má fama entre os navegadores devido a inúmeros navios naufragados e reerguidos das profundezas. Com o objetivo de reforçar as frotas dos desvivos. Luthor foi apenas o primeiro. Desde então, mais piratas mortos-vivos cruzam os mares em busca de prêmios e tempulações frescas. Ok. Aqui a gente vai deixar as rotas marítimas. Pode deixar aqui esse daqui. Que eram uns 15 turnos de aviso prévio. Pode começar no turno 60, a primeira invasão, que vai ser Norska, né? Que afinal, se vamos jogar Jaranessa, Norska que tem que invadir o meu jogo. Isso é uma outra opção da invasão aqui, eu não tinha visto. Então, pera aí, deixa eu entender. Quando você marca isso daqui, você vai ter invasão de Guerras do Caos, Norska e Huma Esfera. Contagonistas, tã-tã-tã. E esse aqui? Invasão de Guerras do Caos e Huma Esfera. E não tem Huma Esfera. Não, eu acho massa mais do mod, que temos Huma Esfera junto. Eu acho bacana. Vai dar um trabalhinho, mas... Tira isso daqui. E é isso. Eles me conhecem em Norska. E eles me conhecem em Sartoska. Mas eu quero a palavra de conhecimento meu nome e meus atos. Ok, falou pouco, mas falou bonito. Vamos lá, Aranesa. O jogo deles, Piratas de Sartosa. Use o acesso de seu líder de facção para a construção naval, para melhorar recursos do seu navio, desbloquear a identidade e fornecer bônus para o navio e a tripulação. Aumente o nível de sua infâmia ao longo da campanha e obtém a posse dos versos da Ticantiga Perdida dos Marujos, para usar na batalha, chamando a atenção dos rivais superados. Vença batalhas em povoados portuários e estabeleça enceadas piratas aumentando sua infâmia e fornecendo renda ou outros benefícios. Procure as riquezas indicadas pelos mapas do tesouro ou derrote piratas rivais para obter peças de oito individuais e os regimentos renomados vinculados a eles. O que tudo isso que a gente leu quer dizer? A gente tem aqui esse ranking de piratas, né? Então vocês estão vendo que a gente está em última posição ali. Conforme a gente for subindo no ranking, não tem nenhum bônus específico, até onde eu sei, mas se você chegar ali onde está desenhando aquelas caveirinhas com uma luz verde do lado, você vai desbloquear uma das canções aqui dos piratas. Cada nível da canção ela vai te dar um bônus a mais aí de alguma coisa. Estou um pouco preocupado com isso daqui, nem tanto. Esse 999 ali, eu não sei o que é isso não. Mas a gente vai descobrir. Alguma coisa de mod, gente. Eu não sei. A gente vai ver. E tem esse aqui mais três também, eu não sei. Vamos descobrir. Vamos se lhe em paz. Então nosso objetivo é pegar as três canções, né? No Warhammer 2 tinha o objetivo que você pegar as três canções. No 3 é só porque sim. Não quiseram botar a mesma história. Nosso objetivo de campanha é destruir a frota terrível, pegar o cemitério de galeões e na vitória longa, que é o que vai dar a conquista, que eu não tenho ainda no Warhammer 3, obter as condições da vitória curta e se ocupar ou explorar 75 povoados. Beleza. Outra coisa que falou ali também é a parte das peças de 8, que é essa parte aqui. Primeiro os tesouros, né? Você vai ter aqui mapas de tesouro que você vai encontrar em batalhas, conforme você for enfrentando inimigos, usando em regiões, ficando em instância de buscar tesouro, talvez você encontre também o mapa. E sempre vai ter um enigma com uma região mais ou menos de onde está o mapa ali, né? Então você vai ler o enigma e chutar onde que pode estar. Se você clicar, ele também dá um zoom onde você deve olhar. Tipo, se eu vier aqui mais para longe e eu clicar aqui em cima... Espera aí. Aqui. Clica na lupa, perdão. Você clica na lupa e mostra. Então está aqui. Você vem até aqui, clica para a aranessa ficar na instância de cavar em busca de tesouro e ela vai achar um tesouro aqui nessa região. Você não sabe exatamente o que é até você pegar. Outra coisa que tem nessa tela aqui são as peças de oito. Já me perguntaram várias vezes no canal, várias, várias vezes mesmo, Zan, o que é aqueles exércitos que ficam andando na água, que não fazem nada, que ficam para lá e para cá. E é justamente para a facção da Costa dos Vampiros. Você tem que atacar eles, todos eles, se você quiser desbloquear aí os regimentos renomados da Costa dos Vampiros. Então cada um que você enfrentar aqui, você vai ganhar uma recompensa diferente. aqui está diferente porque eu estou com o mod, eu não sei exatamente o que é esses daqui, mas enfim. Cada um vai ter uma recompensa diferente, além do regimento renomado que está especificando aqui embaixo também. Também tem uma historinha em cada um deles. Mas sem enrolação, vamos lá. Aranessa, a gente vai começar pesquisando esse daqui para ganhar reposição. Sartosa. Vocês vão ver aqui que eu tenho muita construção de unidade. Então tem muito mod referente aos piratas de Sartosa, eu tenho muita unidade nova para usar aqui de barco, carambaquato, muita coisa mesmo. Agora está certo as unidades aqui, beleza. Aquela construção bizarra sumiu, então é daquele mod mesmo. Que doideira, né? De qualquer forma, ainda como eu disse, a gente tem um monte de igualpos para mostrar aqui, né? Eu vou ter cortado provavelmente a minha explicação até o momento agora, mas eu tive que tirar um mod que eu adicionava um monte de monstros, porque aparentemente eles estavam crachando. então a gente vai conseguir normal aqui agora. Esses dois seres humaninhos aqui. E aqui eu vou construir o quê? Agora é necessário ser uma boa, que se a Sartosa cair, né? Não vai rolar nada. Poços de vigia. Zumbis não são seres mais astutos, mas quando você tem o cheiro de carne fresca, são tão eficientes quanto o que tem de guarda. Aqui a gente vai botar esse daqui para ganhar a reposição de baixas. Aranesa. Pega esse daqui. Essa galerinha toda aqui. Ele vai correr, padrão. Pega esse aqui de crescimento. E vamos brigar com o nosso querido Borjo. Mais uma vez, porque a gente teve que lutar com ele nessa campanha. Mas tem que rejogar tudo de novo. Vamos atacar aqui do fundão. Tem bastante espaço para nossas tropas caminhar aqui. Bananas escolhidas! Nós somos estipulares, morro! Ok, começando aqui pelo nosso espirito Sartosa de duas espadas. Essas coisinhas maravilhosas aqui. Nossos piratas zumbis. Trupe de maria zumbis. Piratas de Sartosa de pistola, basicamente a milícia livre do jogo. Trupe de artilheiros dos piratas zumbis de pistola. Nossa Senhora da Facção Aranesa. Linda e maravilhosa. A tripulação da Aranesa. Regimento do Namado de Alabardas. Os nossos espingardeiros de Sartosa. Espingardeiros zumbis. Sabotadores de Sartosa que tiram granadas. Cadáveres linchadas, esse bichinho lindo aqui que explode. E nossos prometeicos pútridos. Monstrinhos aí caranguejinhos. E por último, nosso canhão de Sartosa. Vamos lá, vamos lá que... Zangijan Plays já perdeu muito tempo. Isso é o que! Vá! Fute! Pegue a grama! Vem a companhia, milícia! É! 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 O testamento aqui neles O testamento do streamer hoje Ih, não posso tirar, não ganhou? Então deixa Nada como o cheiro de pólvora de manhã O jogador Oansen Os cavalos A速ido Vão Os avançaram Vão Vão Venha Brace for impact! Destroy it! Não ame em you. Calma aí, calma aí, calma aí Quero pegar dois grupos Tomara grandão E aí Ah Mano Chu Flanqueia esse cara de formas incríveis Um briga ou outra tira Se virar as costas é pior A melhor A melhor A melhor Eu vou botar eles Presta os posições Rápido, mais rápido mexe A melhor A melhor Vamos O que é isso? O cara aumentou no pé, nem tinha que ir perdido Take the world Finish To battle Entendido We obey We are ready Quickly And speed We are ready We are ready We are ready We are ready Stand by Move Out Take the ground Take the ground We are waiting for us Yes At speed Ready for war Go Finish Smash Smash Donnery mob Take the ground Look who's got good He is here He is on the bank He was on the bank To save money On the bank Yes E aí Você não vai aguentar não de boa Onde estão meus inimigos jogo? Não os vejo Formação! Marcha! Quick march! All aboard Chegou mais uma de trás Calma aí né Achei o mordeiro 3 companhia 2 companhia 1 sistema 1 sistema 1 sistema 1 sistema Mão vai para nós 1 sistema 1 sistema Ah, Jax! Booth, forte! Triste-me, Flutzer! Tira a posição! Sério! o 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 trata grandes operações atrai melhores homens procurando por trabalhos lucrativos esse aqui vai desbloquear o sepingardeiro o 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 não sou muito fã de lutar em neve o 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